E o sol tá pegando O sol tá muito quente E 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 o sol tá aqui no mercado dos peixes E o sol tá muito quente 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 Tchau, tchau. Tchau. Essa barraga aqui na praia de Irassema, mas na verdade é a praia do futuro. Marujo. Aqui eu acho que é o Krokovich. Opa, chefe, tudo bom? Exatamente, Krokovich. Depois é um chico do caranguejo. Aqui está a praia. Olha que sorriso do sol. Aqui está a praia do sol. Vamos banhar numa piscina daquela ali. Aqui está a praia. Aqui está a praia do sol. 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 Aqui fica bem mais lá na frente. Aqui está a praia do sol. Vamos lá entrar na noventa e oito quilômetros. Quase cem. Aqui está a praia do sol. Foi passar já Chegando no final Vá, 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 Vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos já quase no final do calçadão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou chegar aqui no final. Vamos lá no começo, perto da outra. Vai viver pra saber. Vamos lá. 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 Descer, né? Descer. Vamos registrar aqui. Vamos lá. 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 Nossa. Vamos lá. Obrigado Está aqui com a roupa molhada e ele já seca Está aqui com a roupa molhada e ele não saiu Ah, dessa vez é diferente, ó Achei um cantinho para tomar um bom Não precisa mais de... Não precisa mais atrás de lavar jato não, viu? Vamos olhar assim mesmo Show de bola Show de bola Ai senhor, muito obrigado Chega a dar um alívio É 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 Agora sim É 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 O pessoal se confunde, é? É. Simbora, já acerto. Acostumado chega lá pelo Caboclo, lá pelo Curu. Água de coco R$1,00. Pergunta quanto é uma água? R$5,00. Nem de água de coco eu gosto. Aqui não, mas lá no Curu. Ah, aí sim. Aí sim, viu? Aí sim, é bom. Fui. Algo de coco. Ah, sim. Bom real. Real, é. Pra ver. Tá, registrando. Tão já voltando. Pra casa. Aqui o pessoal não tem horário pra correr não, viu? Vai dar meio dia. Opa! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?